Olá, amigos do canal Jean Maza, viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Nós que estamos fazendo um especial sobre as mulheres. Na edição anterior, nós falamos do trabalho da Angela Merkel frente ao governo alemão e, claro, como a principal líder da União Europeia. Mas nós havíamos na apresentação dito que iríamos continuar esse especial mulher ao falar de duas grandes pesquisadoras titulares que estão trabalhando atualmente no Instituto de Matemática de Pesquisa Pura e Aplicada no Rio de Janeiro, o famoso IMPA. Instituto de Matemática no Rio terá duas pesquisadoras em 2020. Machismo e falta de mulheres em posição de destaque São obstáculos na busca por equidade. Não há no mundo uma atividade tão equilibrada e justa como é a pesquisa científica. Mesmo assim, a gente sabe que a ciência é muito do homem, muito machista. Por isso que resolvemos, então, contribuir, revelando através do nosso jornal sobre esse ano tão significativo que faz com que esse instituto tão respeitado no mundo todo tenha, pela primeira vez na sua história, duas mulheres entre o seu corpo docente. Se só recentemente as mulheres começaram a ter carreiras independentes e a entrar em ambientes historicamente dominadas pelo homem, disse Carolina Araújo. Quando Alan Turing pensou no computador, ninguém via aplicação para ele. Me dá medo essa tendência de que tudo seja ou tenha que ser aplicado daqui a 15 minutos, diz a outra pesquisadora, Luciana Luna Lomonaco. Vamos lá. A italiana Luciana Luna Lomonaco estudou o conjunto de Madelbrot, famosa estrutura fractal. Ela foi a primeira mulher a receber o prêmio SBM, Sociedade Brasileira de Matemática, de matemática aqui no Brasil, em 2019. Vejam, então, ela que se especializou em dimensões fracionárias ou fractais, a foto da pesquisadora. A outra foto traz a Carolina Araújo, que trabalha com geometria algébrica, área da matemática, que se vale de propriedades geométricas para entender as equações e que é fundamental. Por exemplo, na física, para a cosmologia. Então, tanto na física de partículas, quanto na teoria das cordas, o trabalho da Luciana Luna Lomonaco é fundamental. E o da Carolina Araújo. É claro que o texto não está falando disso, eu que estou dando a aplicação para vocês, o trabalho da Carolina Araújo, cuja geometria algébrica é fundamental para os avanços da cosmologia. A gente já disse o trabalho, a reportagem foi feita pela repórter da Folha de São Paulo, a Gabriela Alves. O número de pesquisadoras do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o mais famoso do Brasil, no Brasil e no exterior, no Rio de Janeiro, vai dobrar em 2020. Em vez de uma, serão duas ao todo. Algo semelhante aconteceu somente nos anos 1980, mas por um curtíssimo período. Portanto, é considerado inovadora a situação. Luciana Luna Lomonaco, que até 2019 era professora do Instituto de Matemática e Estatística, o famoso IME da Universidade de São Paulo, ou seja, da USP, se juntará a Carolina Araújo. Elas são as únicas mulheres entre os cerca de 40 pesquisadores contratados pela instituição. Luna tem 34 anos, nasceu em Bresso, nos arredores de Milão, na Itália, e cresceu em Piesqueira del Garta, um vilarejo próximo a Verona. A mentalidade ali era muito fechada. A professora de matemática pegou raiva de mim, pois eu sabia quase mais do que ela. Tive experiências bizarras enquanto era aluna. Em 2004, ela entrou na Universidade de Pádua e teve de lidar com o machismo. Alguns professores não tinham paciência e eram arrogantes, além de passar o conteúdo de uma forma axiomática e pesada. Entrei na matemática por razões filosóficas. Claro que ia perguntar bastante. Lembro das várias vezes que fui maltratada. Se você precisava de um desenho para entender algo, era tratado como idiota. Tudo mudou quando foi para a Espanha, para um período sanduíche. Período sanduíche, para quem não sabe, é quando um estudante se inscreve em um programa de pós-graduação ou de graduação no seu país, mas está previsto uma temporada no exterior. Quando eu perguntava, o professor respondia e sem desprezo. Ali trabalhou com lógica na interface entre matemática e filosofia. Luna voltou à Universidade de Barcelona para o mestrado em sistemas dinâmicos, aquelas cuja configuração se altera ao longo do tempo. Uma oportunidade de fazer o doutorado com uma bolsa de estudos surgiu na Dinamarca. Ela não hesitou em mudar de país mais uma vez. Carolina Araújo tem 43 anos, a quem Luna se juntou no IMPA, costuma participar de discussões sobre matemática e gênero. Segundo ela, a falta de mulheres na área se dá por conta de um machismo estrutural. Só recentemente as mulheres começaram a ter carreiras independentes e a entrar em ambientes historicamente dominados por homens, diz a pesquisadora. Na maior parte das vezes, afirma, essas barreiras surgem de maneira inconsciente e as meninas começam a pensar que aquele lugar não é para elas. A maternidade agrava o quadro com o Taraújo, que tem um filho de 3 anos, especialmente quando a mãe ainda não tem uma carreira consolidada. Muitos dos cuidados com casa e família ainda recaem sobre a mulher. Não existe uma intenção em excluí-la das atividades profissionais. Isso é feito sem que as pessoas se dêem conta. Uma possibilidade é constituir ambientes mais acolhedores para mães. Felizmente, vários colegas têm se sensibilizado. Marcelo Viana, diretor do IMPA e colunista da Folha, e que escreve a Folha todas as quartas-feiras e que nós fizemos várias matérias e faremos no futuro, afirma que a questão de gênero na matemática é mais aguda do que em outras áreas, mas que o Brasil não está nem atrás, nem na frente de outros países nessa discussão. De fato, isso é uma verdade, tanto que nós, no Liceu do Maza, que é uma playlist deste canal, que nós falamos sobre ciência. Inicialmente, as nossas capas eram feitas com cientistas e pesquisadores e pensadores e filósofos pré-socráticos. E, posteriormente, nós começamos uma outra série das mulheres que ganharam o Prêmio Nobel em Ciência, em que nós homenageamos essas grandes pesquisadoras, e mulheres, evidentemente, e continuaremos a homenagear outras que foram relevantes em algumas áreas da pesquisa. Mas, infelizmente, isso ainda é minoria. O Instituto ainda não bateu o martelo quanto ao emprego de ações afirmativas, ou seja, as cotas. Dessa maneira, se garantiria uma participação maior das mulheres dentro do Instituto, diz Marcelo Viana. Mas já pôs em prática o incentivo à participação de mulheres nos concursos, como no caso de Luna. Assim, as mulheres matemáticas, bem-sucedidas, podem virar modelos para as mais novas. Então, o IMPA, com toda, digamos, a sua boa vontade, está tentando abrigar novas pesquisadoras no seu quadro. O IMPA, como conta Marcelo Viana, atua em outras frentes com esse objetivo, como a organização do TM ao quadrado, Olimpíada Nacional de Matemática para Meninas, organizada e corrigida apenas por mulheres. Por isso que ela é M ao quadrado. Só quem pode prestar são as mulheres, e só quem pode corrigir são as mulheres. Por isso que ela chama TM ao quadrado. Bem, meus caros, nós vamos continuar esta reportagem, pelo menos mais um programa, nós faremos sobre a entrada dessas duas pesquisadoras no quadro do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, mas por hoje ficamos por aqui. Desejamos tudo de bom, forte abraço, fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.